Amigos do esporte, aquele abraço, hoje tem clássico mineiro na Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho a gente vai falar do assunto. Oferecimento Copa, 60 anos Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Pois é, Atlético e América jogam hoje pela Copa Libertadores da América. O América precisa desesperadamente de um resultado positivo e o Galo está mais tranquilo. Vamos saber como é que foi o treinamento do Atlético com a TV Galo. Calendário apertado é assim. A semana mal começou e a preparação para o confronto com a América já foi encerrada. O elenco atleticano participou na tarde desta segunda-feira do último treinamento antes do clássico pela competição continental. O jogo com a América está marcado para esta terça, às 9h30 da noite, na Arena Independência. Os jogadores sabem que uma vitória é fundamental para começar a encaminhar a classificação para as oitavas de final. É um clássico, um jogo à parte, ainda mais pela Libertadores. Então, temos que manter o nosso foco, nosso objetivo maior é a classificação. Então, vamos fazer de tudo para conseguir uma vitória. Será muito importante para o resto da temporada essa vitória, ainda mais sendo em um clássico. Bom, a América vem de uma grande vitória sobre o Atlético do Paraná também, que está pronto. E logo mais à noite eles se encontrarão e vai ser uma festa para a torcida mineira. Atlético e América, América e Atlético pelo campeonato pela Copa Libertadores da América hoje. Então, um abraço para você, obrigado e até amanhã com o resultado do jogo. Oferecimento Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 12 vezes, 1 mais 11 ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. O supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada. Mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Quer concorrer a um Vale Combustível no valor de R$ 300? Abasteça R$ 100 de gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel no Posto Econômico e pegue seu cupom. Além do Vale Combustível, no dia 30 deste mês será sorteada uma Air Fryer. Faça como o Delmir Santana, ganhador do Vale Combustível deste mês. Você não pode perder essa oportunidade. Vem abastecer com a gente e garantir seu cupom. Boa sorte. Posto Econômico. O posto pequente da cidade. Inscreva seu filho na Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Unidade de Patrocínio. Centro de Treinamento Estádio Dona Diva. Tem jogos de intercâmbio na cidade e região. Seja um parceiro do Projeto 5 Estrelas. Empresas patrocinando crianças carentes. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Formando mais que atletas. Homens para o futuro. Contato os professores Marcelo Fernandes. 9-9188-8690.